Sintra A CIDADE NO BRASIL 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 Caminhos que levam a Sintra ou talvez a lugar nenhum. Sintra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conhece Sintra? Sim. É um tempo remoto. É um tempo presente. Eu fui à praia A Bússia em várias épocas. O livro dele é assim, lá, né? Isso é claramente futuro. Falta a vida. Alguém que está apaixonado. Mas este é uma obra do revolucionário do 25 de abril, em Portugal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL